Galera, mais um vídeo aqui no canal, Gabriel Rodrigues e hoje estamos com mais um vídeo de batalha de Blade Blade, né? Só que dessa vez temos uma nova arena de caixa de pizza, que eu fiz até uma coisinha aqui, aqui ao meio. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, para eu atalhar esse novo canal. Vão ser as mesmas de sempre as batalhas. Três rounds. Três, dois, um. Yeah! Okay, gente, aqui estão... Eita, que ba... Eita! O The Monster ganhou! Segundo round. Três, dois, um. Let's rip! Eita! Blade Blade está mais atacado, está atacando o The Monster aí. Terceiro e último round. Três, dois, um. Yeah! Rip! Oxi, que batalha é essa? The Monster está perdendo, The Monster está perdendo, está cambaleando, parece que ele está roubando a energia e perdeu. Vitória por eclosão. Então é isso, se vocês gostaram, deem seu like, se inscrevam no canal, para eu atalhar esse novo canal. Então é isso, tchau, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!